E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou! E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um frato que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pobre Dois moços de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, maloqueiro que nem o Clauque Um, ah, rima Nem diz falque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é uma tudo free Benzema, Fini Júnior, Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Tuta cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado, mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Crauque Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aê, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você bem slow Só que o Cudi vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se foda o Messi Sou o melhor do mundo Cudi, truta, elo, pode, pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luvar de pedrelo? Putt line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline, receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline, receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário, otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o pra do L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante sem a luva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Ei, pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu já ensino minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando o carro Ele é o empresário, então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica, o diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando pro dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o bigu e o abolo Pra rimar com trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype Vai piante angem até o fim Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho 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 e vai-lhe a igreja na sua casa Vou até particular! Você já querendo fazer a dama dos maus! A gun Castle, as por nação get waarna dos maus! Você já viu que ali aquela carna II 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. 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 Fala, fala.